É oficial, o Toyota GR Yaris 2024 está recebendo uma transmissão automática opcional. Como um dos últimos carros manuais do mercado, junto com o GR Corolla, o Honda Civic Type R, o Civic C e alguns outros, o GR Yaris fazia parte de um clube exclusivo, mas agora está se juntando às massas com uma nova transmissão automática de 8 velocidades com conversor de torque. A Toyota revelou o GR Yaris atualizado e a nova caixa de câmbio no Tóquio Auto Salon, chamando-a de transmissão automática direta. Ele é baseado em um conversor de torque automático que foi otimizado para mudanças mais rápidas e possui lógica de mudança ajustada especificamente para uso em pista. Não é uma caixa de câmbio de dupla embreagem como outros carros de alto desempenho, mas se a automática ZF8 HP servir de prova, a automática normal também pode ser muito boa. Os fãs de corridas astutos lembrarão que a Toyota testou esta caixa de câmbio na série de resistência Super Taikyuu, bem como no campeonato de rali do Japão. Junto com a nova caixa de câmbio, o GR Yaris está ganhando mais potência e diversas melhorias em todas as áreas. A potência melhora de 268 cv de potência e 370 Nm de torque, para 300 cv e 400 Nm de torque, o mesmo que o GR Corolla. Uma especificação Circuit estará disponível com um pacote de refrigeração aprimorado, especificamente um radiador extra, intercoler spray e um sistema de admissão redesenhado. Os carros equipados automaticamente também receberão um cooler dedicado para a caixa de câmbio. Ambos os collers podem ser vistos nas entradas laterais. Surpreendentemente, a automática acrescenta apenas cerca de 18 kg ao carro. As melhorias gerais na rigidez da carroceria e na suspensão suportam o aumento de potência do motor turboalimentado de 3 cilindros. E não é apenas uma nova melodia, mas um trem de válvulas reforçado, um novo material de válvula de escape não revelado, um aumento na pressão de injeção direta. Um novo sensor de pressão do ar de admissão e pistões leves redesenhados. Finalmente, o GR Yaris recebe uma nova cara por dentro e por fora. Um para-choque dianteiro de estilo mais agressivo acomoda os collers extras, enquanto o interior foi totalmente redesenhado para ser mais centrado no motorista. Francamente, o painel é um pouco estranho e desatualizado, especialmente em comparação com antes. Pelo menos o novo conjunto de medidores é a tela de 12,3 polegadas do GR Corolla.